Música Iniciaram hoje os preparativos da Semana Internacional da Pessoa com Deficiência. Espera-se a realização de várias atividades com início no dia 25 de novembro e término no dia 3 de dezembro. Entre elas destacam-se feiras, palestras e debates radiofônicos sobre direitos das pessoas com deficiência e violência contra a mulher. No dia 3 de dezembro haverá várias atividades culturais e oferta de carrinhas de rodas.